Vem do 742, 1-2, autorizado pouso 1 no zero, direita, vento 1 no 4-0, grau 0-5-0 Vem pouso no redor da direita,ículo 4-0-2 Air Portugal 083, hold short, runway 10L, and pay attention, there's an Air Portugal on the other runway. Hold short, runway 10L, Portugal is 083, obrigado. Air Portugal 088, cleared for takeoff, runway 10L, wind 160 degrees 10N. Please takeoff, runway 10L, Portugal 088. TAM 4708, boa noite, a linha mantém, pistão no zero esquerda. A linha mantém, no zebra esquerda, TAM 4708. trampinha rusha, rope 12K, boa noite, anxious, cares not fun to you, absentee la fascinating CGN, which is my realest claimant's Everything is energy? Can I start this up? Can I start with some credit cards? Can I start with an Icelandic event or something? Can I still get a look at this? You need to make some eclipse? So always takeoff to southern turban. Zona Boa, Zona Boa, Zona 303, avisar na final da ONU 0 direito Aeroporto 083, cross runway 10 left, on the other side, 126.9, boa noite Costa ONU 0 left, on the other side, 126.9, Portugal 083, boa noite, bom Aeroporto 088, contact 120, 0880, obrigado, boa Azul 42, ONU 2, cruze, ONU 0 esquerda, pós 269, boa Vai cruz, ONU 069, boa noite, Azul 14, 12 Azul 6073, boa noite, vento, ONU 5, 0 grau, 05, nós ajuste, ONU 025, autorizado pouso, ONU 0 direito ONU 025, autorizado pouso, pós 0 direito, Azul 6074, 7 feliz, perdão Tagoro, 1rze3, 2, 0 rak ''Rkaa 260'' Tagoro, 2��, 2 portions , invadė目 Tagoro, 6 OPJR, 07,1帯 A1, R ina ki 0 initial, 7 slash 4 character Tagoro o zablasi, 285, konero, 221A, o pip at GT3F zinha 08H, stun aire, da 1988 TAN 4708 TAN 3259, boa linha, mantenho no zero esquerdo TAN 3259, boa linha, mantenho no zero esquerdo, TAN 3259 TAN 4708, boa linha, mantenho no zero esquerdo TAN 680, boa linha, mantenho no zero esquerdo TAN 580, boa linha, mantenho no zero esquerdo TAM 4708, chamo em 1.20.45, bom voo. 2.045, TAM 4708, bom voo. TAM 3259, autorizado decolar 1.0 esquerda, 1.60 graus, 1.09. TAM 3259, azul 6073, mantenha-se da parte parada.